Fala agora sobre a ida de Eliana para a Globo, só que dessa vez sob a ótica de Ana Maria Braga. A apresentadora do Mais Você falou sobre a chegada de Eliana a Globo durante o programa desta segunda com Tati Machado, que inclusive vai estar no Saia Justa junto com a Eliana. Tati contou detalhes da conversa que já teve com a apresentadora, ex-apresentadora do SBT, futura colega de sofá no Saia Justa do GNT, quando revelou que as duas comentaram sobre Ana Maria Braga, mas ressaltou que falaram bem dela. Em resposta, a Ana foi lá e brincou dizendo assim, se falar mal de mim eu bato nela, a gente é amiga há muito mais tempo do que as tratativas dela com a Globo, ela é simples e tem um coração bondoso, ela tem vontade de ser e fazer feliz. Ana também desejou para ela sucesso na emissora. Eliana vai arrasar aqui na Globo, não tenho dúvida. Talento e disposição ela tem. E é claro que essa nossa casa aqui é a sua também. E eu estou te esperando, disse a Ana Maria Braga. Bom, é bom lembrar, Kerline, que a Ana Maria e a Eliana já figuraram inúmeras notícias e especulações na internet por inúmeras vezes de que a Ana supostamente estaria se aposentando. Já quiseram aposentar a Ana já tem umas três, quatro vezes, sobretudo uns jornalistas aí que tiram informação, sei lá de onde, dizendo que a Ana Maria ia se aposentar e que a Eliana ia assumir o lugar dela. Então, isso já é um rumo antigo. E ver a Ana falando bem da Eliana na chegada dela para a Globo demonstra que não tem nenhuma rixa entre elas, né, Kerline? Com certeza. Não, e assim, honestamente falando, Dieguinho, o programa da Ana ali é um dos maiores, de maior audiência da Globo. Essa mulher não vai sair tão cedo daquela cadeira ali, tão cedo, a não ser que, enfim, algo, um motivo de força maior faça ela sair. Mas, sinceramente, eu acho que ainda vai durar um bom tempo, Dona Ana Maria Braga, né, é um programa de super audiência, sucesso. Eu assisti a entrevista da Eliana no Fantástico, domingo. Eu achei, assim, a Eliana reluzente, acredita, Dieguinho? Achei ela super feliz, bem preparada, estava bem emotiva também, foi uma entrevista bem, bem emotiva. Mas eu acho que ela vai arrasar, eu acho que ela vai arrasar e eu acho que a Globo tem a cara, ela tem a cara, ela tem a cara da Globo. Já era, já era tempo, né, dela sair ali do SBT, já deu o que tinha de dar. E vamos ver uma Eliana renovada, né, ela está com outro ar, até o ar da mulher já mudou, está linda, está chique, está jovem. Eu acho que ela vai arrasar, tá, Dieguinho? E a Dona Ana ainda tem muito tempo no programa. Também acho, a Ana Maria tem anos ainda ainda de Globo. Aliás, deixa eu ver quantos anos a Ana Maria tem. Ana, Ana Maria Braga, idade, deixa eu ver, ela está com 75. Sim, a novinha, 75. Eu ainda dou pelo menos mais uns 10 anos de mais você, Ana Maria Braga ainda, né, com 85 aí. Silvão, o Silvão, que é o Silvão, parou mesmo, deu aquela bela daquela arregada, com 89, né? Aí veio a pandemia, tá, 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 com 90 e tanto, o Silvio estava lá no estúdio do SBT. Então, assim, a idade é apenas um ponto. Ó, a Suzana Vieira está com 81 e ela está ótima, ela está ótima. Gente, a idade é apenas um detalhe para quem sabe viver. É evidente que da faixa dos 60 até da faixa dos 80, poucas pessoas, poucas pessoas conseguem ter tanta vitalidade nessa faixa etária de maneira plena, né? Porque é muito comum que nessa faixa etária surjam doenças, né? Surjam uma série de questões naturais do corpo humano que fazem com que essas pessoas queiram parar de trabalhar. É nesse ponto que eu estou querendo dizer. Para Ana Maria, para a Suzana Vieira e para vários outros artistas, é apenas número. Porque eles estão e seguem com a mesma energia de quando tinham 30, 40, 50, 60 anos de idade. Então, volto a dizer número a detalhe nessa questão. Tudo depende, claro, do autocuidado e da maneira como você encara a sua vida, né? Tem gente que para de trabalhar e, infelizmente, vai de rasta. E tem gente que trabalha até o último dia de vida. Então, esse é o ponto que a gente tem que refletir aí. Eu acho que a Ana Maria não sai do mais você e, enquanto ela estiver por lá, não vai ter substituta para ela. Eu acho que a Globo só vai pensar em substituir a Ana Maria quando a própria chegar e falar, não quero mais fazer. E isso não aconteceu. A Ana tirou o programa dela do Rio e botou aqui em São Paulo e a Globo atendeu todos os pedidos dela. Então, você percebe esse prestígio que esses grandes nomes que levaram e carregam ali a história da emissora, né? Como essas pessoas, de alguma maneira, são valorizadas pela empresa. E aí tem um outro ponto também, né? Eu vi aqui um comentário muito... Ó, tá aqui, ó. A Deusete Moreira. É verdade, Dieguinho. Eu tenho 70 anos e muitos jovens não têm a disposição que eu tenho. Tá vendo, Deusete? É isso, Deusete. Você macetou aqui no chat. É isso aí, minha irmã. Inclusive, ô Deusete, você... A Deusete, ela já quebra um conceito aqui, ô Kerline. Porque muita gente acha o seguinte, é um preconceito antigo, né? Ah, mas é porque tem mais idade, a pessoa não tem que mexer na internet, não tem que mexer nas plataformas. Pô, hoje em dia não importa a sua idade. Se você tiver disposição de aprender, você faz até vídeo em TikTok mais bem editado do que um monte de adolescente que só sabe fazer dancinha e bater na cabeça. Entendeu? Então, assim, eu acho que idade, volta a dizer, é apenas um detalhe. Tinha um comentário muito bom aqui sobre a Eliana que eu perdi. Ô, meu Deus, eu queria tanto ler. E outra, né, Dieguinho? Eu perdi completamente aqui. E outra, são poucas as apresentadoras que sustentam o programa, carregam o programa nas costas, assim, de uma maneira tão plena quanto Ana Maria, entendeu? Então, queira ou não, a experiência, meu amor, né, acho que vai até assim com a saúde, né, juntinho com a saúde, a experiência e a saúde em dia não tem quem bata. Então, vai ser complicado encontrar uma outra Hebe, encontrar uma outra Ana Maria, vai ser difícil, viu? Então, dona Ana Maria, ele vai passar um bom tempo ainda no comando, com certeza. É isso. Alguém falou bem assim, eu não vou achar o nome, mas eu lembro do comentário. A Eliana vai fazer o The Masked Singer, né, nos domingos, que dizem que foi uma das exigências que ela teve para entrar na Globo. E eu complemento dizendo que isso, gente, é só o começo. Ninguém chega na Globo sentando na janela. Você tem que, né, subir a escadinha. Ela começa com o The Masked Singer, vai fazer o GNT, depois, quem sabe, a Globo pensa num programa, entrega na mão dela e ela faz um programa que vai anteceder a entrega para o Luciano Huck. E aí vamos ter o que a gente chama de... A Globo já não tem a super manhã de sábado, que ela tem aquele A de casa que tem 10 horas de duração. No domingo, a Globo pode fazer o super domingo. E aí faz um programa para a Eliana, a Eliana faz a primeira parte, entrega para o Luciano Huck, e aí mata aquela sessão de filme chata que ninguém vê e faz uma grande programação nos domingos. É uma possibilidade. Mas a Globo, ela pensa tudo de maneira muito tranquila e calma. Então, vamos esperar, ela vai avaliar a Eliana no The Masked Singer, vai ver os números, se achar bom, vai dar um programa para ela, é o que eu acho que vai acontecer, tá? A Neuza Marques diz assim, vou fazer greve de superchat mesmo, os de R$ 2. Ô, Neuza, manda um superchat para nós aí. Neuza, não fica chateada com nós não, mulher. A gente está aqui fazendo entretenimento para você, por favor. Deixa o likezão para nós aí, manda superchat. Manda superchat, cara, que eu vou ficar triste. Só querem pagar, só querem pagar para o... Só querem mandar dinheiro para o Chico, né? É verdade. É um grande absurdo o que vocês fazem com o Central Splash das 18 horas. Vocês só ficam mimando o Central Splash das 10 da manhã, daqui a pouco o Al chega e fala bem assim, cancela o Central das 18, e aí vocês vão ficar sem Central. Então, por favor, deixa o seu superchat para nós aí, por gentileza. Tá legal, ô, arroba? Vamos para mais... Ó, ó, foi avisado que tem superchat. Vamos de superchat então, cadê? Daniel Miyagi. Parabéns, Juguinho. Também te parabenizar no Instagram. Valeu, Daniel. Obrigado, eu vou catar seu comentário lá. Obrigado. Bom, quem mais? Rogério mandou dois contos para nós. SC Superchat para comemorar o nível do Dieguinho no Splashota. Aê, Rogério! Amei o Splashota. Onde vocês estão tirando isso? Vocês estão acabando com o nome Splashota. Eu falei. Eu sei, eu sei. O pior é que eu sei. E eles ainda estão alimentando. Ainda estão alimentando esse nome absurdo. Absurdo. Eu estou vendo o dia que a hashtag aqui embaixo vai mudar para Central Splashota. Aí ferrou. Não, a gente... Deixem aqui no chat outras possibilidades de nomes para o nosso Central aqui das 18, porque Splashota é um negócio... Central Splashik. Splashik. Splashik não está... Splashik não desmerece, né? É uma coisa, Splashik. Central Splashik. Tem que ser uma coisa... Tem que ser alguma... Vamos pensar. Deixem aqui, possibilidades. Usem a criatividade de vocês. Use a criatividade de vocês no chat. A Erika Leal, ela foi super criativa. Central, segunda edição. Muito obrigado. Muito obrigado. Ela foi bem... Eu estou me sentindo no Jornal Nacional, né? É isso. Vamos mudar de assunto? Olha lá. A Iliana, inclusive, revelou se ela vai estar ou não no Teleton depois de deixar o SBT. Era uma dúvida que muita gente tinha, mas ela, na saída da emissora, já tinha deixado isso apalavrado. Pelo menos esse ano, ela vai estar, né? Não se sabe nos anos seguintes. Mas, após deixar o SBT, Eliana tirou dúvida do público e respondeu se estará no Teleton de 2024, em prol da Associação de Assistência à Criança Deficiente, a AACD. Vamos ver o vídeo dela. Oi, pessoal. Tem um monte de gente com dúvidas se eu vou estar no Teleton. E eu tenho que dizer para vocês que é claro que sim. Meu compromisso vai além da TV. É uma missão de vida. E a madrinha vai estar aqui, com certeza. E vocês já viram que o Teleton 2024 tem data marcada, né? Vai ser dia 8 e 9 de novembro. E eu quero lembrar a vocês que não precisa esperar o ano todo para doar, tá bom? Assim a gente já movimenta aquele placar, o placar da emoção, do amor, do coração. Comece a estudar pelo Pix. Conto com vocês. A gente se vê em novembro. Beijo! Maravilhosa. Faltou falar SBT, hein? A gente vê em novembro no SBT. Faltou. Eu senti, hein, Kerlina? Cadê o SBT no finalzinho aí, hein? Mas só em ela estar fazendo isso, né, agora, justamente nesse momento de lançamento, né, de Globo, cara, eu já achei sensacional. A Eliana é demais. É uma mulher chique, né? Uma mulher elegante, uma mulher educada. Eu acho sensacional, Dieguinho. Não ri, não. Não, eu tô rindo do chat, que o chat aqui não vale nada, cara. Nós temos uma audiência aqui muito boa. Ó, a Sandra Zimiano, ela sugeriu aqui um novo nome pro nosso central. É o... Ô, Sandra, você sabe que se eu falar isso aqui, eu vou pro RH, tá? Eu vou assumir o risco por sua culpa, tá? Mas ela disse o seguinte, podia ser central Splash Out. É o central Splash Out. É o Jodinho ao vivo pra vocês aqui. Muito bem. Isso aí, Sandra, um beijo pra você, um beijo no seu coração. É, então tá aí. Temos, portanto, a Eliana confirmando a ida dela ao SBT, sem citar o SBT, mas falando que vai estar lá em novembro. Eu volto a dizer, esse ano, Eliana por lá. Ano que vem, será que a direção vai querer a Eliana lá no Teleton? Será que não vão dar um jeito de tirar ela como rainha e botar a Virgínia no lugar? Imagina, Kerline. Porque a Eliana, ela é considerada a madrinha, não é rainha. Madrinha do Teleton, né? Saiu a Hebe e ela entrou no lugar, teoricamente, né? Vai que o SBT ano que vem e fala, não, agora quem vai ser a nova madrinha é a Virgínia. O que você acha? Aí a audácia é demais. Aí, aí... Não é? Eu não digo é nada, né? Porque, afinal, ficarei calada em relação a isso. O bicho é pegar, o bicho é pegar.